Imortal, versão feio, canta, jovem, novo, é uma nova jovem que tá no programa Raul Gil, que foi vencedora nessa última etapa, Gabriela Rocha! É tudo o que estou, eu tive que escolher, entre eu e te perder, que pena tudo, a tua amor Eu cresci agora, eu sou mulher, tenho que encarar com muita fé, seria o bastante Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer, pensar um pouco em mim, tentar viver Seria o bastante, o que é imortal, não morre no final, e se distante é assim Isso não vai ter fim, nem que eu quiser você sai de mim Eu já tentei, mas te esquecer assim não dá Quem me escolheu foi eu E tenho que aceitar, mas não foi erro meu, você no meu lugar Seria exatamente igual, você é imortal, não morre no final, se distante é assim Eu cresci agora, eu sou mulher, tenho que encarar com muita fé, seria o bastante Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer, pensar um pouco em mim, tentar viver, seria o bastante Mas tu não vai ter fim Nem que eu quiser você, sai de mim Eu já tentei, mas te esquecer assim Não dá, você é imortal Não dá, você é imortal Isso é imortal Gabriela Rocha Mais uma super, olha, jovem talento Novos jovens talentos E aí, Gabriela, fala, Gabriela Meu Deus, é um prazer muito grande Meu Deus, eu fiquei tão feliz Quando eu fiquei sabendo de uns pulos desse tamanho Eu fiquei muito feliz mesmo Que vocês são maravilhosos, parabéns Obrigada, parabéns pra você também Arrasa, ela arrasou Quantos anos tem? 13 E canta desse jeito, menina Jesus amado, parabéns Parabéns, muito obrigada Só tenho que agradecer a oportunidade Caramba, continua no seu sonho Que já é uma estrela Obrigada Já tá madura, musicalmente falando Tá super madura Pô, parabéns mesmo Pode dar um abraço nele aí Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Obrigado.